Olá, sejam bem-vindos ao Paulo Nicholas Show. Toda terça, às 10h30 da noite, a gente vai curtir aqui na MixTV uma hora de música ao vivo, entrevistas e muita loucura. No programa de hoje, nós vamos receber o grande ator, cineasta, Celton Mello. E para marcar essa estreia do programa, a gente tem a honra de receber a banda Capital Inicial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O paraíso é logo ali, as guerras que lutei, as batalhas que venci, o ouro que eu roubei, o amor que eu perdi, os homens que eu sou, sem lógico ou razão, em cada gesto meus cem anos sem perdão. Não pergunte quem eu sou, sou você, a sua voz, o herói, o covarde, o inimigo dentro de nós. Música Por isso é assim, regaço a cada dia, a estrada é longa e não tem fim, eu trago em minhas costas as montanhas que eu morri, o acaso me empurrou até chegar aqui. Não pergunte quem eu sou, sou você, a sua voz, o herói, o covarde, o inimigo dentro de nós. Música 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 Capital Inicial no Paulo Henrique, o show, meus garotos, e aí? Puxa, é um prazer receber vocês aí no programa especialíssimo de estreia. Obrigado. Tomara que nós estragamos. Legal demais, foi o primeiro pé direito já, total. Que maravilha. Obrigado por nos convidar. E essa música que vocês acabaram de tocar, que não dá pra ficar indiferente a ela. Eu espero que não, cara, ela abre o disco novo e algumas rádios que ainda tocam um rock mais pesado, é essa música que a gente está enviando. É curioso o que a gente fez nesse disco novo, ele é um disco mais pesado do que os anteriores. Então o que a gente tem feito, a cada música nova, na verdade a gente tem lançado duas, a gente tem lançado uma um pouco mais calma pras rádios, mas... Vocês querem enganar, me engana que eu gosto, assim, de alguma coisa, né? E pras mais, mais, mais engajadas e mais pesadas, a gente manda uma outra música. É o Saturno, disco de inéditas, lançado no final do ano passado, não é isso? Ele saiu... Finalzinho do ano. Quando é que ele saiu, alguém lembra? Porque na verdade aconteceu uma coisa curiosa, a gente lançou o disco e saiu de férias. Coisa bizarra. Mas é o que o gente que trabalha, né? É uma coisa de gênio, né, cara? A gente lançou o disco... Olha, trabalhamos tanto no disco, o que a gente resolveu entregar é toma de vocês, a gente vai sair, né? Mas foi mesmo, né? Não é isso? A gente fez, a gente lançou o disco, gravamos o vídeo da primeira música, que se chama O Lado Escuro da Lua, a gente deu um show de lançamento no Rio de Janeiro. Logo na sequência, cara, veio o verão e... Descanso, pausa. Pausa, a gente foi retomar, na verdade, a turnê, cara, em março, um show aqui em São Paulo. E Saturno é uma coisa assim, astrológica, pra dar certo? Olha só que coisa curiosa. É o deus romano, é uma coisa... Bom, sim. A ideia é do Ives, mas o Fê sacou o negócio incrível, que é o seguinte... É o planeta de prego. Vem aqui, aí, fala. Ah, eu tenho que saber qual é a câmera. Eu já tava de costas pra câmera. É o seguinte, cara... Explica pra eles, eu já sei tudo. Na verdade, a ideia veio do Ives, mas a sacada, a grande sacada do nome, veio do Fê, e acho que é melhor ele explicar aqui pra vocês. Aí, Fê. Saturno, meus caros. Demora 29 anos para dar uma volta ao redor do céu. Não é aquele planeta que fica girando em torno da Lua Titã? Não, é o Titã. É a Lua de Saturno. Veja bem. Mas Saturno, Saturno é uma lua muito interessante, digamos. É uma lua que tem mares de metano. Saturno é o Titã. Não é? Eu acho que é. Mas na mitologia, ele é irmão de Cronos. Saturno leva 29 anos para dar uma volta ao redor do Sol, que é a idade que a capital inicial tinha quando fez esse disco. Ah, genial. Pronto. Falou rápido. Falou rápido, mas falou tudo. É isso aí. Há 29 anos atrás, Saturno estava no mesmo lugar que ele tá hoje. Mas o que nos leva a uma coisa interessante, que vocês estão completando 30 anos com um disco de inéditas. Diferentemente da turma que tá comemorando, fazendo encontros, fazendo outros tipos de coisas, fazendo sucessos, fazendo um apanhado da carreira de 30 anos e tudo mais. Vocês estão defendendo um disco inteiro inédito. É uma atitude diferente de uma amostra de vigor criativo. Tem um barato especial nisso, né? Eu acho que sim, mas eu acho que é o caminho pra nossa geração, cara. Eu acho que, embora tanto o Capital quanto os Titãs, a gente tá na estrada há anos e anos e anos, décadas, cara. Eu acho que você agora, a gente tá colocado diante de um dilema, cara. O que a gente deve fazer, cara? Viver do nosso passado ou acreditar que ainda há futuro? Eu acredito que ainda há muita música a ser feita, cara. Todo mundo aqui tem ideias, todo mundo é criativo. Porra, você vê as outras bandas, os Stones começando uma turnê agora, cara. Depende da tua ambição criativa, né? Artística, criativa. Se continuar com a ambição de querer mais, de ter mais o que dizer. Eu acho que a partir do momento, cara, em que você para e você vive de nostalgia, você vive de naftalina, cara, você congela no tempo. As pessoas passam aí e te vê para lembrar como eram legais os anos 80, os anos, sei lá, a década a qual você pertence. Eu acho que é interessante no caso de vocês, você vê um fenômeno legal na década de 90, que aconteceu uma coisa, né? Vocês, de repente, renovaram o público de uma maneira fantástica, né? Eu acho que isso tem que acontecer várias... Eu não sei como acontecer, sim, mas eu não sei como explicar isso. Mas essa é a parte divertida da coisa. Se você soubesse, o pessoal ia copiar toda a tua fórmula. Pode crer, cara. Mas foi assim, eu acho que talvez, porque a gente também se pergunta, cara, como é que isso pode ter acontecido, uma renovação. A gente estava, por exemplo, a gente tocou agora, sábado, a gente tocou em Louveira. Em Louveira. Em determinado momento, perguntei para a plateia. Louveira aqui é onde? Louveira aqui é ao lado de Jundiaí, cara. E eu virei para a plateia e perguntei a idade deles. Eu fiz isso no show de sexta também. E aí, galera, que idade vocês? Quem tem menos de 20 anos, levanta a mão. Loucura. Todo mundo, cara, assim, eu acho que deve ser 70% das pessoas que têm menos de 20 anos, as pessoas que estão indo nos ver. Isso é que é uma demonstração de renovação constante. Mas eu acho que o segredo é esse, cara, nunca parar de fazer som, nunca parar de apresentar músicas novas, cara, e nunca se dar por satisfeito. É a explicação do encontro, cara, porque eu também fico perplexo. Eu olho aqui e falo, cara, qual é isso? Meu garotado. E no show de sexta, então... O que foi, hein? Hein? Eu bati a cabeça, eu bati a cabeça. Capão bonito. Capão bonito. Capão bonito. É você, a gente coloca, não. Porque quando é ali, o dia que dá boa noite para o pessoal, não, olá, pessoal de Capão e tal. Eu falei, eu falei, eu errei, você acredita que eu falei? Sempre, é lógico. Você não está acertando nem aqui. Tem as letras ali, ó. Vocês não estão vendo, ó. Quem é que está me filmando? Aqui estão as letras das músicas que eu tenho que cantar. Porque eu caí do palco, bati a cabeça, não lembro mais de nada. Então, tem que estar escrito para mim. Tá bom, a gente tem que entender também. Isso quer dizer... Ele é exato, sacou, cara? Não adianta, essa desculpa não dá para usar mais. Ah, vou usar para você da minha vida, essa desculpa, cara. E aí, lá, meu, fiz a mesma pergunta, que idade a galera tinha? Era só molecada, todo mundo abaixo de 20. E tinha uns punks enfurecidos, cara. Tá vendo? Boicanos, Misfits, camiseta dos Misfits quebrando o lugar inteiro dos seguranças, cara, enlouquecendo. Querendo que fez botar seu... Ou seja, meu, a gente conseguiu, eu acredito, não só renovar, como a gente conseguiu botar um... Nesses últimos dois discos do Capital, esse Saturno e um anterior, que se chama Das Capital, a gente procurou um produtor novo, um cara chamado Davi Corpus, cara. Que nós o procuramos deliberadamente para dar uma sonoridade mais rock'n'roll para o Capital. Esses discos aparecem muito mais nas guitarras do Fabiano e do Iris, muito mais do que nos anteriores. É a própria bateria do Fê, cara. É um esporro, cara. Você ouve a sobra dos pratos, o baixo. São discos muito mais parecidos com os discos de rock que a gente cresceu ouvindo. Lógico. Que a gente sempre quis soar. Que a gente sempre quis soar e não conseguiu. Vocês foram procurar o gringo. Vocês foram atrás do Jack and B, não foram. Você vai procurar onde for, né? A gente foi atrás de um brazuca que conseguia fazer um som parecido. Sacou? Ele já tinha feito o D2, ele tinha feito muita coisa fora do Brasil também, com o Fresh Ferdinand. E aí os punks começaram a surgir. Começaram a surgir uma garotada, cara. Uma garotada não só punks, cara. Garoto, só garotado. Rock, cara. Porque você vê tudo. Você vê a camiseta do Chili Peppers, você vê a camiseta dos Ramones, você vê a camiseta dos Mesfaits. Ou seja, começou aí uma galera mais rock and roll no show. Os clipes são muito legais, né? Tem um clipe no deserto, atacamos. Como é que é? Cara, meu, foi inacreditável isso, Paulo. A gente foi parar no norte do Chile, no deserto do Atacama. Foi o primeiro vídeo que a gente fez desse disco, chama O Lado Escuro da Lua. Então a gente queria que fosse... Dark Side of the Moon. A gente queria que fosse o lugar mais extraterrestre possível. Vale da Morte. O clipe ficou genial. Vale da Lua. Vale da Morte é nos Estados Unidos. O clipe ficou espetacular. Cara, meu, é surreal. A gente usou uma câmera que... Como é que chama, Flávio? Que o Google está usando para mapear... Street View. Que o Google está usando para mapear as grandes cidades do mundo inteiro. A câmera é assim... 360. É um hexágono, é seis câmeras. E você, na verdade, quando você assiste o vídeo, você escolhe com qual câmera você quer ver, você quer assistir o vídeo. Então a cada vez que você assiste o bagulho, você vê de um jeito diferente. Fora isso, você tem zoom. Então você fala, ah, quero ver a câmera que está apontando para o Ives. Ah, não, quero ver a que está apontando para o Fê. Ah, deixa eu chegar mais perto, ver o que o Fê está vestindo. Vai até lá, câmera. Volta. É chocante. Como nos mostraram pela primeira vez, cara, eu falei, meu, parece um negócio de ficção científica. Só que tem um pequeno porém. Ele não consegue rodar no YouTube. O YouTube não permite, porque você navega com aquelas setinhas que tem no computador. Então o único jeito que você tem de usá-lo, de poder fazer, usar as diferentes câmeras, é assistindo o vídeo no nosso Facebook. Porque senão você consegue ver só uma versão mais simples, que é, por exemplo, a que toca aqui na mix, que você, que passa nas televisões normais. A versão de duas, tipo, só. Não é tridimensional. Não é tridimensional. Mas enfim, é algo surreal, cara. Foi o vídeo mais chocante, a viagem mais chocante que a gente fez. Você está rodeado por vulcões, cara. Em alguns momentos você tem... Mas vem cá, e falar em viagem fantástica, vai ter uma viagem para os Estados Unidos. Primeira vez. Primeira vez nos estantes. A gente tocou uma vez nos Estados Unidos, cara, muitos e muitos anos atrás, quando a gente foi gravar o disco, aliás, da nossa reunião, em 98. A gente gravou nos Estados Unidos e a gente aproveitou. Estava lá e a gente fez um showzinho em Fort Lauderdale. Mas foi um show pequeno, pouco anunciado. Dessa vez a gente está fechando uma coisa com muita antecedência. A gente deve ir para os Estados Unidos em outubro. E são várias datas. A gente faz Orlando, Houston, Miami, Boston, New York, Chicago, São Francisco e Los Angeles. São oito cidades em outubro, em duas semanas. Que maravilha, hein? Vai ser demais. Que maravilha. É a chance de você ver o portal lá. É algo usado. A gente conspirou nesses anos todos para nos oferecerem algo bacana, que a gente achasse legal, que não fosse... Todas as outras ofertas sempre pareciam meio meia boca, tocar em lugares meia boca. Valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. Os clubes são legais, são clubes de blues. E quem fez essa turnezinha no ano passado foram os Paralanas. Então esse cara está trazendo... Ótimo que o público já está sintonizado, já está ligado. Cria um público. E olha só que bacana o que esse cara está fazendo. Ele está levando artistas brasileiros, mas ele está tocando, ele está respeitando a diversidade da música brasileira. Por exemplo, ele levou a Ana Carolina, levou a Maria Gadu, levou a Cláudia Leite. E cada um, cada artista desses toca num lugar diferente. Ah, tá certo. Não era só um clube onde só vão brasileiros. Não funciona assim, tá? Ou seja, uma banda de rock toca num lugar apropriado para rock. Isso é muito legal. Muito legal, cara. Quem faz MPB toca num lugar apropriado para MPB. E daqui a pouco a gente volta com mais música ao vivo, com o Capital Inicial. E no próximo bloco tem Celton Mello aqui no estúdio. Não sai daí, Paulo Micros Show! E aí iu-e aí E aí E aí E aí E aí E aí